Salve, salve galera, esse é mais um vídeo do canal Matemática Ousada. Já está inscrito no canal? Então inscreva-se já. Se você gostar, dá um joinha. Se não gostar, bote isso aqui lá. Não deixe de comentar. Então, roda a vinheta aí! Área do quadrilátero convexo. Seja BCD um quadrilátero convexo. Chamei os lados de Azinho, Bzinho, Czinho e Dzinho. As diagonais eu chamei de P e Q. Observe que esse angulozinho, θ, é um ângulo formado pelas diagonais. Repare o triângulo ADB. Tracei a altura e chamei essa altura de X. Observe o triângulo CBD. Tracei a altura e chamei essa altura de Y. A área do quadrilátero ABCD vai ser a soma das áreas dos triângulos ADB e CBD. Qual é a área do triângulo ADB? Base P vezes a altura X sobre 2. E qual é a área do triângulo CBD? P, que é a base, vezes a altura, que é Y, sobre 2. Botei tudo junto e misturado e ficou assim, certo? Se dá para botar para fora, tem que botar para fora. Ah, então bota o P para fora. Botei o P para fora. E agora? Ficou assim. A área do quadrilátero ABCD vai ser igual a P vezes X mais Y, dentro dos parênteses. Tudo isso sobre 2. O verdinho é paralelo ao verdinho. E aí, eu prolonguei o Y, que é o lilásinho, até encontrar esse ponto de intersecção com o verdinho, que é o ponto E. E aí, formou ali um ângulo reto. Que maravilha! Repara só. Se tem θ aqui, vai ter θ aqui em cima. E quanto vale o seno de θ? Cateto oposto, que é X mais Y, sobre a hipotenusa, que é igual a Q. Portanto, Q vezes seno θ é igual a X mais Y. Ah, eu posso substituir na formulinha. Que maravilha! Ficou assim, certo? Portanto, a área de um quadrilátero é igual ao produto das diagonais vezes o seno do ângulo formado por essas diagonais. Tudo isso sobre 2. Bom, galera, por hoje é só. Um forte abraço pra vocês e... Fui!